Vamos lá jogar com o Cortec Os caras estão sacando as caixas, viu? Puta merda De conta Se encontrar aquelas escondidas na fase do Dingle Die Lá no pântano, puta que pariu Aquilo ali? Meu Deus do céu Ainda bem que tinha alguém ajudando a gente no chat lá Se não Sem condições Vamos lá, a gente já aprendeu a jogar um pouco com o Cortec Droga Tem mais caixa ali em cima? Não, tá Tamo a salvo ainda Mas eu não devia ter destruído, né? Eu ainda preciso das... Olha essas caixas, vai se... É, eu ainda preciso das Wumpa Fruits, né? Ele não tem pulo duplo Esquece o pulo duplo Eles riram quando coloquei o blocificador Pois quem tá rindo agora? Eu Blocificador Como é que é mesmo? É isso Eita, que... Nossa, caí em cheio, mano Do negócio Ah, tá bom Bloquificar alvo Gostei Então eles não ensinarem isso aqui, no entanto Ok É que nem aquelas plantas lá no Crash 3 ali Só que elas são mais... Certeiras no alvo A planta é do 2? Isso aí como eu me lembro bem Como a gente jogou tudo de uma vez Você acaba confundindo, mano Eita, nós Tá bom, jogo Cê não quer que eu faça assim? Ok Ok Tem sempre o dinossaurinho correndo dele Ok Eu não tenho a menor noção da profundidade ali Não tenho como saber nada dali Caramba Nenhum checkpoint ainda Não parece que tem caixa lá em cima Hein? Gelatinizar alvo Como que que que? Ah Opa Minha nossa senhora Quase que ele não pula aqui Tem uma coisa ali na esquerda Ah Nossa Por algum motivo eu pensei que dava pra passar por ali Desce meu filho Desce Obrigado Dois Três Quatro Cinco Eu não quero continuar Eu quero Uma coisa ali pra esquerda Meu Deus Meu Deus Não, não Tem caixas ali embaixo Deixa eu aqui Ah Tem que continuar por aqui Achei que ia continuar pela direita Ai meu Deus Onde é que eu vou Pô Eu não ia saber Pra onde é que eu ia ali Nossa Vem uma fruta pra cá Uma fruta voando até mim aqui Vamos pra cá Vamos pra cá então Ah Ah Esse bicho Deve ter destruído Alguma fruta Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Veio Tudo bem Não Quase que eu me ferro Oita Nunca Nunca tive covil Num vulcão Mocinhos Tem covil Em vulcão Tenho muito O que aprender Agora ele Ele se auto Intitula Mocinho Ok Eu acho que esses bichos aí Só tão aí pra atrapalhar Ou não Não Eles Eu tenho que fazer eles virarem Plataforma Ok Ah Sem pular Ok E aquele ali Vira gelatina Pensando bem Nada de vulcão Ah Ah Caralho Tinha ali em cima A câmera não tá funcionando A câmera não funciona Deixei uma caixa Onde o Luquinha? Me fala onde eu deixei a caixa Pra quando voltar depois Inevitavelmente Numa na segunda Rank Oh cara Essa porcaria Essa porcaria não funciona Eu não Eu não tô conseguindo Mexer a câmera Naquela parte cheia de lava Na parte 2D Ah tá Fiquei com receio De deixar Aqui tá funcionando De novo Eu fiquei com receio Mas eu não queria voltar Achei que tava tudo certo Foi onde? Na di... Foi na direita Ou na... Foi na parte direita Embaixo Não foi? Bom Não sei Tô chutando Ok Oh meu Deus Oh meu Deus Droga Nossa Não vejo um cogumelo Grande assim Desde aquela vez Que esqueci O gigante Zotron Ligado É Eu não vou voltar Ali mais né Tá bom Não Era pra ter apertado Raio Eu apertei o botão De dash Sem querer Nada na esquerda Pelo que parece Ah esqueci de ver Ali na direita Ok Por que que eu fui fazer Quis fazer certinho A zoom pra frente Não precisa fazer certinho Foi ter começado Bem antes Do dash Eu esperei Eu esperei o negócio Puta merda Ok Tirada ali em cima Acabou a fase Bom Se a gente deixou uma Deixamos Tudo bem Tudo bem Mas dá pra Dá pra fazer Facilmente Ah Ele ficou Por que E volta De novo Foi uma Interrogação A interrogação Vixe Eu já Destruí Já Se eu já Destruí Tá bom Ok Aquela ali Puta Eu não sei O que que tem Ali embaixo Eu sei que tem Uma plataforma Aqui Puta Eu não alcancei A plataforma Eu tentei alcançar A plataforma Vamos estudar Esse negócio Aqui Eu sei que Eu vou ter que Fazer Mas fazer o que Ah Esse negócio Posso voltar Aqui E já Matar É Passamos Assim Tem uma pedra Embaixo Eu podia cair Reto Ah Nem reparei Ah Dei começar Ah como Que Isso aqui Tá de boa De repetir Vocês aguentaram A fase do urso polar Quintas vezes Isso aqui É Fichinha Eles viram Quando coloquei O blocificador Pois Quem tá rindo Agora Eu Hum 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 Ok Até agora eu não sei como é que funciona esse daqui Não funciona A planta tem certas alturas Parece Eu posso transformar ela em bloco Meu Deus do céu, jogo Ok, meu... Nossa senhora, cara Que mal feita essa porra Tipo, você já sabe que a caixa está lá em cima Por que complicar isso? Ai, caramba Acho que deixei ela muito baixa Meu Deus do céu Por que? Por que? Por que, senhor? Ok, eu atirei Eu não bati na cabeça Eu atirei, mano Merda Pra que isso, cara? Você já sabe que a droga da caixa está ali em cima Opa Ok Ok... Ok... Espera... Olha só! Bom, a gente veio virar um diabo. Valeu a pena. Onde é que aquela... Porcaria atira! Tudo bem. Paulo, já foi Kaui, guarda chuvinha. Agora a gente vai ficar com o Cortex A como Kika. Uh, como Kika, não é A. Ah, tá. Pior que a gente morre de um jeito... Tipo, a gente não morreu antes. A gente descobre de um jeito de morrer. Ok... Você é um demônio! Um demônio! Hahahaha... Quatro... Hahahaha... Eles viram quando coloquei o bloquificador. Pois quem tá rindo agora? Hahahaha... Eu! Por queira? Pai! 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 Oh, Bobo Kika! Oh, Bobo Kika! Vou deixar ele bem próximo daqui pra gente não ativar aquela planta. Caramba, quase que aquele negócio me mata. Não faça isso. Ok, tudo feito. Como Kika. Hmm, nunca tive covil no vulcão. Mocinhos tem covil em vulcão? Hmm, tenho muito o que aprender. Ok. Pensando bem, nada de vulcão. Oh, tô sentindo os perninhos do nariz queimando. Uhum. Pera, pera. Ok. Aqui, caramba! Tchau. 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 Certo, tudo tranquilo, tudo tranquilo E aqui acaba a fase né Pronto Perfeição E a joia escondida a gente não tá achando, realmente a gente não tá achando mais quase nenhuma Acho que é a segunda ou terceira que a gente deixou passar Mas tudo bem, o que a gente tá focando aqui é nos perfeitos Liberamos as linhas do tempo do Cortex Perfeitos Perfeitos Perfeitos